Comece bem o seu dia, você deve se perguntar todos os dias, em quem confiar? Não seremos mais como crianças, entregues ao Senhor, ao sabor das ondas e levadas por todo o vento da doutrina, ludibiados pelos homens e por eles, com astúcia e induzidos ao erro. Efésios 4,14 Deus que é bom nos dá o Santo Espírito para nos conduzir, precisamos recorrer constantemente ao seu poder, pois ele é o amigo que não nos deixa nas trevas, mas nos ilumina com cada momento e situação. Raro é um amigo fiel que dedica sempre a mesma amizade ao amigo que sofre. Tu, Senhor, só Tu és absolutamente fiel em tudo e ninguém é como Tu. O Senhor cuidará do seu dia. Nada de medo. Invoque acima de tudo e confie. Não vá pelo que ouvi, e sim pela decisão madura que o Espírito Santo colocar em teu coração. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um Espírito decidido. Jesus, eu confio em vós. Então, você tem que saber o que você deve ouvir, o que você deve dar ouvidos, as coisas ruins ou as coisas boas. Não vá pelo que ouvi, e sim pela decisão madura que o Espírito Santo colocar em seu coração. Deus abençoe o seu dia. Jesus, eu confio em vós. 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 Obrigado.